Deixa ele vir, deixa ele vir, fica ai Ala É, deixa ele vir, deixa ele vir Ninguém tem granada não? Cozinha, cozinha, cozinha primeiro Não, esquerda, esquerda Aí ó Vai, vai Alguém pega aqui na árvore do Alfred topressoso Nossa, linda galera, linda, linda, linda Muito bom Toma seu safado Ele sabe